Vídeo mostra crianças sendo castigadas com saco de lixo em creche municipal no interior de São Paulo. Exclusivo, as imagens de um ataque de criminosos a policiais militares no Rio de Janeiro. Advogado argentino suspeito de corrupção no caso FIFA é achado morto em estação de trem. Coronel da aeronáutica é assassinado dentro de túnel no Rio. O presidente Michel Temer diz que o Brasil tem tendência a centralização e ao autoritarismo. É porque o povo também quer, acaba desejando, no fundo é isso. Militares ocupam capital do Zimbábue e residência do presidente mais velho do mundo é sitiada. Tanto o Reino Unido quanto boa parte da comunidade internacional podem fazer vista grossa à ação militar. Um balão de 50 metros de comprimento causa pânico em São Paulo. Tamanho de bagulho! A volta do internacional à elite do campeonato brasileiro. E o presente milionário que o Papa Francisco ganhou e quer lei no ar para ajudar comunidades cristãs do Iraque. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Quatro pessoas foram presas e suspeitas de participar do assassinato de um idoso em São Paulo. Ele ficou desaparecido por quatro dias até ser encontrado morto enrolado no edredom. A mentora do crime seria uma inquilina que estava com aluguel atrasado. A favela de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, amanheceu hoje com mais um tiroteio. Policiais da UPP da favela chegaram a ficar encurralados durante um ataque de traficantes. A polícia de Santos, no litoral de São Paulo, tenta há uma semana encontrar um menino de dois anos. A mãe dele diz que foi espancada pelo marido, que fugiu, levando a criança. Um coronel reformado da aeronáutica foi morto a tiros dentro de um túnel, hoje no Rio de Janeiro. E a polícia agora investiga se foi uma execução ou uma tentativa de assalto. Moradores de dois bairros da zona leste de São Paulo começaram a ser vacinados hoje contra a febre amarela. Seis postos de saúde fizeram um mutirão neste feriado, depois que um macaco com a doença morreu num parque da região. O Congresso Nacional tem até 120 dias para aprovar as mudanças na reforma trabalhista propostas pelo governo. As alterações protegem as mulheres grávidas de locais com risco à saúde e criam uma quarentena para a adoção do trabalho interinamente. O presidente Michel Temer disse hoje que o Brasil tem uma tendência à centralização e ao autoritarismo. Falou também que muitas vezes é o próprio povo quem tem esse desejo. A declaração de Temer foi dada no interior paulista, onde o presidente participou de uma homenagem à proclamação da República. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que tirou o sigilo da delação premiada do marqueteiro de políticos do PMDB. Renato Pereira afirma que venceu a licitação para desenvolver o pato da Fiesp, aquele contra alta de imposto, e isso com fraude. A Fiesp afirma que as citações de Renato Pereira não merecem credibilidade e que são mentiras produzidas por um profissional que teve seus interesses contrariados. A assessoria de imprensa do governador Luiz Fernando Pesão informou que todas as doações de campanha foram feitas de acordo com a justiça eleitoral. A defesa de Sérgio Gabriel não se pronunciou. A assessoria de Eduardo Paes afirma que a delação é mentirosa e que Renato Pereira cita fatos que depois diz não terem acontecido. A Odebrecht informou que está colaborando com as investigações e nós não conseguimos contato com a assessoria da senadora Barta Suplicy. Veja em instantes. Militares ocupam a capital do Zimbábue, na África, e deixam o presidente cercado em casa. Estudante de medicina e lutador de MMA são presos e suspeitos de assassinar moradora de rua no Rio de Janeiro. Você vai ver já, já. A comunidade internacional acompanha com atenção a situação no Zimbábue e na África depois que militares ocuparam a capital do país. O presidente está cercado em casa e as informações constam de que a primeira-dama teria fugido. Morreu hoje, aos 96 anos, o artista plástico Franz Kreisberg. Ele estava internado, havia um mesmo hospital samaritano no Rio de Janeiro por causa de uma infecção generalizada. Veja a seguir. Técnico Rogério Senne tem recepção de ídolo no Fortaleza. Crianças eram colocadas dentro de sacos de lixo em castigo praticado por professora de creche. Não perca, é já, já. Três dias depois do aeroporto mais movimentado no país fechar por causa de um drone em São Paulo, hoje foi um balão que causou transtornos. Outro aeroporto do Campo de Marte chegou a fechar e por pouco não aconteceu um incêndio. Segundo a Polícia Ambiental, multas no valor de R$ 1,6 milhão foram aplicadas de janeiro a setembro e 170 balões acabaram sendo apreendidos. A Polícia do Rio diz que já esclareceu um crime que assustou Copacabana. Uma moradora de rua foi morta na avenida mais movimentada do bairro. Dois suspeitos estão presos. Uma moradora de uma creche municipal foi gravada colocando crianças de 3 e de 4 anos dentro de sacos de lixo como forma de castigo na cidade de Restinga, no interior de São Paulo. Uma professora assistente e uma estagiária também estão sendo investigadas por maus tratos. A Justiça interditou parcialmente a penitenciária de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, por falta de infraestrutura. A decisão agravou ainda mais o problema de falta de vagas no sistema carcerário do Rio Grande do Sul. O ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, o filho dele, André Putinelli Júnior, foram soltos hoje, beneficiados por um habeas corpus concedido pelo Tribunal Regional da Terceira Região. Os dois foram presos ontem pela Polícia Federal, suspeitos de comandar um esquema que desviou mais de R$ 230 milhões dos cofres públicos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O fundador e ex-dono da companhia aérea Gol, Nenê Constantino, foi condenado a 13 anos de prisão pelo assassinato de um motorista de ônibus em 2001. Com 86 anos de idade, Constantino poderá recorrer em liberdade. Essa foi a segunda condenação do empresário este ano. Na primeira, em maio, Constantino foi sentenciado a 16 anos de prisão pelo homicídio de um líder comunitário. As denúncias de golpes de empréstimos pela internet cresceram quase 13% este ano. Falsas financeiras enganam as pessoas endividadas com a oferta de dinheiro fácil e rápido. A Prefeitura do Guarujá, no litoral paulista, começou a retirar os quiosques da faixa de areia da Praia da Enseada, que é uma das mais movimentadas da cidade. Todas as construções deverão ser demolidas até o fim do ano. As mudanças no comércio da orla são discutidas na Justiça desde 2010, mas só iniciaram agora, há poucos dias da temporada de verão. Nuvens carregadas vão desde o norte de Minas Gerais até o Acre e Roraima. No sul, uma frente fria se aproxima e aumenta a nebulosidade na fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas do país, tempo aberto. Até o fim da noite de amanhã, um sistema frontal, que é o encontro de massas de ar diferentes, avança no Rio Grande do Sul até o Paraná e causa chuva na madrugada de sexta-feira. No centro-norte do país, a intensidade da chuva diminui, mas ainda há risco de temporais no sul do Pará e de chuva forte no noroeste do Amazonas. Em Manaus, máxima de 31 graus. Em São Paulo, chove no fim do dia e a máxima chega aos 32. Até o fim da semana, a chuva continua em boa parte do estado de São Paulo, inclusive na capital paulista. No Rio de Janeiro, o calor continua e chega aos 34 graus. Hoje, as praias ficaram cheias. Apesar da temperatura alta, muita gente aproveitou o feriado no Rio para se exercitar. Na paisagem, só o Cristo Redentor. Nada de nuvens. Pesquisadores do Museu Emílio Guialdi no Pará participaram do estudo que elaborou a nova edição do Atlas da Vida. O trabalho, em parceria com cientistas internacionais, catalogou mais de 30 mil espécies de animais do nosso planeta. Um advogado argentino suspeito de corrupção no caso FIFA tirou a própria vida ao ser citado em um tribunal de Nova York. O escândalo envolve empresas de mídia do mundo todo, inclusive do Brasil. Patrícia Vasconcelos. Falta apenas uma vaga para a Copa da Rússia e está entre as seleções do Peru e da Nova Zelândia que vão se enfrentar nesta madrugada em Lima. Pelo Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta venceu o Atlético Paranaense. No Ceará, Rogério Senne foi apresentado hoje como novo técnico do Fortaleza. O Internacional está de volta à elite do futebol brasileiro. Hoje, sem muita euforia, torcedores recepcionaram o time em Porto Alegre após o empate com o Oeste, que garantiu acesso à Série A. Quem precisa de um celular novo, de uma televisão ou até de um eletrodoméstico, está na contagem regressiva para a Black Friday. Os lojistas prometem muito bons descontos na última sexta-feira do mês e os consumidores estão animados. Uma pesquisa revela que mais da metade dos entrevistados pretende gastar mais de mil reais em compras. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.